Olá pessoal, com o lançamento do Android 7.0, o aplicativo S Planner mudou de nome de visual. Agora ele se chama Calendário. Além de ter um nome mais fácil, ele está com o visual muito mais limpo. Ele possui as mesmas funções que o S Planner, porém menos poluído e mais prático. Por exemplo, para escolher o modo de exibição das datas, toque em Exibir e você terá as mesmas opções que anteriormente. Ao entrar nas configurações, as opções não mudaram, apenas a interface do aplicativo está modificada, junto ao seu nome. Obrigado por assistir em mais um vídeo Samsung. Para mais informações, acesse o nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho